Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Valeu, vou te falar uma coisa, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer com a gente, cara. E eu, e eu? Quando no meu futuro eu vim passar por uma situação dessa? É muito injusto. Justo? Pô, injusto é pouco, né? Uma puta de uma sacanagem, velho. Tem que trabalhar. Não fale em trabalhar não que eu arrepio, pô. O que a gente fez pra merecer isso? Me fala. Não sei, não sei. E o pior é que não tem jeito. Ou é isso, a gente vai ter que morar na rua. Ou no carro, né? Era o que faltava. O carro? O carro. O carro? Que carro? Que carro? O que que tem o carro? O carro, a gente... Que carro, meu irmão? A gente vai morar no carro, é isso? Um macho, um dormindo do lado do outro. A gente dorme de conchi então, um do lado do outro, é isso? A gente faz o seguinte então, a gente almoça ali no painel. A noite a gente faz um piquenique na mala do carro. Uma aguinha do radiador pra finalizar. Claro que não, idiota! Jamais passou pela minha cabeça morar dentro do carro. Não é isso que eu tô falando, não? Ah não? Claro que não! O que eu tô falando é o seguinte, a gente pega o carro e vende. E com o dinheiro a gente paga os alugueles atrasados, é isso. Pô, tu tá maluco, rapaz? Pô, tu tá maluco vender carro, velho? Pô, de jeito nenhum, nem fudendo, velho. Vender carro. Não tem conversa, velho, é isso. Não há, bicho. Esse carro é meu xodó, meu irmão. Tu sabe disso, cara. Como é que a gente vai pegar mulher sem o carro? Não fala? Cara, do que adianta você ter um carro se você não tem lugar pra levar a mulher? Você não vai ter cama mais, você não vai ter banheiro, não vai ter DVDzinho pra ver dia de domingo. Ah, ô, pensa, pensa. O que adianta? O que a gente sempre fez? O que a gente sempre fez? Finaliza dentro do carro, velho. Finaliza dentro do carro, cara. Não tem conversa. Não tem conversa. É a única saída. Ou a gente vende a porra do carro, ou a gente vai ter que trabalhar. Entendeu? Ou vende ou trabalha. É! Trabalhar não. Aí não. Me dá caneta aí. Trabalhar não, velho. O que é isso? Trabalhar. Trabalhar? Frentista. Atendente do Sunbury. Ó, esse aqui tá pagando legal, ó. Operador de vídeo da Videobooks. Para, 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 para. Para, para, meu irmão. Para! Pelo amor de Deus, porra! Ah, vai. Não tem outro jeito. A gente vai fazer o quê? Vende o carro, pô. Vende o carro. Vende? Vende, então? Ah, ok. Vai. Quanto que tu tá valendo o carro aí? Sei lá, uns... uns 20. 20, 23 mil. Não, 23 mil é sem condições. Não, tem que ser 20. Que 23 mil, rapaz? Esse carro é 2010, 2011. Tem que ser 20 para sair rápido, velho. Isso não entala. Pera. 20 mil. Do jeito que a gente tá precisando de dinheiro, né? Tem que ser rápido. Tá, vai. 20 mil, 20. É, tem que anunciar no jornal. Cara, eu vou te falar uma coisa. Cara, eu tô fazendo isso com dó no coração. Eu sei, eu sei. É foda. Eu tô ligado. Sabe, a gente cria um apego pelo carro, né? Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. O que é isso aí? É o cheque. Como assim cheque? Cheque eu tô vendo que eu não sou cego, né, meu irmão? Cheque de quem isso aí? Cheque de quem? Cheque meu, ué. Pô, que teu cheque, rapaz? Tu não tem dinheiro pra limpar a bunda, tu vai ter cheque? Olha só, olha só. Esse cheque aqui, velho. É meu. Esse aqui é o dinheiro que a mamãe manda pra mim. Isso é teu, rapaz. Que dinheiro? Cheque é teu o quê? Cheque é teu aonde, rapaz? Isso aqui é o dinheiro que a mamãe... Deixa de ser filho da puta! Onde é que tu conseguiu essa porra desse dinheiro? Esse aqui é o dinheiro que a mamãe manda pra mim, velho. Teu caralho, rapaz. A gente tava pra ser despejado, meu irmão. Tem que trabalhar. Tu me fez procurar emprego. E agora tu me vem com porra de cheque? Esse aqui é o cheque do dinheiro que a mamãe me manda todo mês. Entendeu? E aí eu tô dando a sua... Mandicou é rola. Mandicou é rola. Eu tô dando a parte do seu carro. Vinte mil. Você quer o dinheiro ou você quer ser atendente do Samuel? Dá a chave do carro. Faltou assinar. Assina pelo menos a porra do cheque. Tu traíra, Edgar, sabe? A chave do carro. A chave do carro? Vamos logo, velho. A chave. Essa merda. Toma caneta de brinde. Obrigado.